Lua beijando o mar, o lua frateando o mar, mas me faz agora pensar na moça do meu lugar, rainha Iemanjá, mina Orixá, senhora das espreiras, faroa clara, canção de amar. Lua beijando o mar, o lua frateando o mar, mas me faz agora pensar na moça do meu lugar, rainha Iemanjá, mina Orixá, senhora das espreiras, faroa clara, canção de amor. Lua beijando o mar, o lua frateando o mar, mas me faz agora pensar na moça do meu lugar, rainha Iemanjá, mina Orixá, senhora das espreiras, faroa clara, canção de amor. Apo clara canção de amor. Apo clara canção de amor.